Vamos efetuar a instalação da válvula reguladora MK2 da Quickshot na carabina BIMAN 1336. Esse é um vídeo demonstrativo e nós recomendamos que esse processo seja realizado somente por profissionais. Vamos trabalhar com o corpo da carabina já retirado da coronha e a primeira coisa a se fazer é confirmar que o cilindro de ar esteja completamente vazio. Esse processo deve ser realizado com o cilindro vazio para que a carabina possa ser manuseada de forma segura. Agora vamos retirar o manômetro desrosqueando ele do corpo da carabina. Após isso vamos retirar os dois parafusos da extremidade da caixa de gatilho, um deles é padrão Phillips e o outro Fenda. Após soltos os parafusos podemos retirar a caixa de gatilho. Vamos então retirar o parafuso traseiro do bloco da carabina, essa BIMAN está com o bloco da Quickshot mas o processo é o mesmo para o bloco original. Após soltar os parafusos nós conseguimos retirar a mola e a culatra da arma. Sendo assim a alavanca side lever pode ser movimentada livremente. Com ela na posição aberta nós vamos retirar o outro parafuso do bloco que fica próximo a agulha. O próximo passo é soltar a presilha do cano desrosqueando o seu parafuso. Feito isso já podemos retirar a presilha. Agora o cano e o bloco também já saem livremente. O próximo passo agora é soltar o parafuso do martelo usando uma chave de feno. Com o parafuso solto duas peças irão sair do cilindro, o martelo e o peso do martelo. Agora vamos soltar esses três parafusos externos do cilindro. Com esses três parafusos soltos nós vamos agora retirar a válvula de carga. E com o auxílio de um cano PVC vamos retirar o bloco do manômetro. Feito isso iremos reinserir o cano PVC do outro lado do cilindro para retornar a válvula disparadora à sua posição original. Toma cuidado nessa etapa para não danificar os orins de vedação das peças, pois caso isso seja feito a sua carabina perderá eficiência. Deixe alinhados os três furos da rosca e do transferporte da válvula disparadora. E agora podemos voltar com os três parafusos que havíamos retirado. Após isso vamos trabalhar com o bloco do manômetro. Quando é retirado da carabina ele sai com essa face que tem uma fenda. No entanto como a válvula reguladora funcionará por encosto nós vamos usar o outro lado que é liso. E nós vamos precisar lixar ele. Isso apenas para retirar marcações, rebarbas e eventuais imperfeições da peça. Então utilizando uma lixa 400 nós vamos lixar esse lado da peça de forma leve. Apenas para retirar mesmo as marcações e as partes defeituosas. Agora depois de lixada nós vamos retirar esses dois orins com a ajuda de uma chave de fenda. Esses orins não serão mais utilizados na instalação. A válvula reguladora MK2 da Quickshot funcionará por encosto. Ela já possui um oring traseiro e dois orins na extremidade. Criando assim uma vedação funcional e ficando dessa forma que você está vendo. Então agora nós vamos instalar a válvula MK2 da Quickshot e remontar a carabina. Antes de reinserir o bloco do manômetro nós vamos aplicar um pouco de silicone em seus orins. Agora vamos inserir o bloco do manômetro de volta no cilindro com o lado que nós deixamos voltado para fora. Depois é só empurrá-lo de volta a sua posição. Vamos rosquear o manômetro de volta em seu lugar. Agora iremos instalar de fato a válvula reguladora. Então vamos aplicar um pouco de silicone em seus orings dessa forma. Inserimos a válvula no cilindro sempre fazendo movimentos de rotação para que os orings não sejam danificados e a vedação permaneça intacta. Com o auxílio do cano PVC vamos empurrar a válvula dentro do cilindro até encostar no bloco do manômetro. Agora iremos recolocar a válvula de carga na ponta do cilindro. Vamos virar o cilindro e recolocar as peças que faltam, começando pelo peso do martelo e depois o martelo. Agora vamos pegar o parafuso do martelo e rosquear ele em sua devida posição. Depois inserimos o cano com o bloco e recolocamos o parafuso que fica próximo à agulha. Com o bloco parafusado vamos deixar a alavanca na posição fechada e vamos inserir a culatra e a mola. Agora vamos inserir o parafuso traseiro do bloco. Feito isso nós podemos colocar de volta a caixa de gatilho e apertar os dois parafusos das suas extremidades. Vamos colocar de volta a presilha do cano e apertá-la. E com isso a instalação da válvula reguladora está concluída. Aqui temos uma vista explodida de todas as peças que fazem parte dessa instalação. Então temos o cano com o bloco, o cilindro, mola e culatra, martelo, parafuso e peso do martelo, válvula disparadora, bloco do manômetro e manômetro, válvula de carga, presilha do cano, caixa de gatilho e a válvula reguladora MK2 da Quickshot. Essa disposição que você está vendo é o da válvula reguladora MK2 já montada com o método de vedação por encosto. Então nós temos a válvula reguladora sem os dois anéis e o bloco do manômetro também sem os dois anéis ou rings. Essa disposição das peças é exatamente como elas ficariam montadas dentro da carabina. A disposição original seria dessa forma, o bloco do manômetro com seus quatro rings e a parte fenda virada no sentido da válvula de carga. A válvula reguladora anterior seria então inserida dessa forma. No entanto, na montagem da válvula MK2, que é a versão nova, como nós temos um o-ring de vedação na parte traseira, essa vedação é feita por encosto. Então nós deixamos o lado liso do bloco do manômetro para retirar as imperfeições, retiramos os dois rings desse lado lixado e o lado fenda fica virado para a culata. E esse seria o resultado da montagem feita corretamente. Caso tenha sido realizada dessa maneira, podemos dar assistência no caso de eventuais problemas. Lembrando que essa válvula também é compatível com as carabinas Beeman Rider 1331, Beeman 1335, 1336, 1337 e 1338. E como você vai fazer a regulagem da sua válvula? O dispositivo já vem de fábrica regulado para uma pressão de 100 bar, que é indicado por esse círculo branco. Para aumentar a pressão de trabalho da sua válvula, você precisa desrosquear, ou seja, girar o parafuso no sentido anti-horário, assim aumentando os espaços. Para diminuir a pressão, você deve rosquear girando a chave no sentido horário. Por exemplo, caso eu queira uma pressão de 150 bar, nós vamos desrosquear girando o parafuso em sentido anti-horário até o outro ponto. E simples assim, a regulagem está feita. E é importante dizer que cada traço nas marcações da válvula reguladora se refere a 10 bar. Então, se virarmos a válvula no sentido horário até o próximo traço, ela vai ser regulada a 90 bar. Voltando ela para a posição inicial, regulada a 100 bar, se nós girarmos a chave no sentido anti-horário até o próximo traço, ela vai ser regulada a 110 bar. Então, cada intervalo de traço se refere a um movimento de 10 bar, seja aumentando ou diminuindo a pressão. É assim que se faz a regulagem da válvula reguladora MK2 da Quickshot. Obrigado.